Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês um pouco sobre a vida de músico. Eu tenho vários conhecidos que gostariam de seguir a carreira de músico, mas vários deles... Nossa, ficou escuro aqui. Mas vários deles não fazem isso porque... sei lá, porque eles não fazem isso. Bom, a gente continua, mesmo com a luz piscando. Ou não, agora ela tá acesa. Bom, vários deles seguiram... De novo, agora a gente continua com luz. Então, vários deles optaram por seguir carreiras mais tradicionais, mais convencionais, né? Porque todo mundo acha que música é louco, né? Então, a gente sempre... sempre não, mas muitas vezes sofre bastante preconceito. E muita gente não sabe sobre as carreiras da música. Quais são, como elas são, o que faz e tal, como aprende, como que você se profissionaliza, né? Então, é um meio mais fechado. Isso é uma coisa muito ruim. Então, sempre tem mitos e um monte de coisa que não é verdade. Quando você fala pras pessoas que você é músico, as pessoas já acham que você é um vagabundo. Que você não trabalha, que você não ganha dinheiro. Sei lá, você vive de luz, né? Não sei. Porque você não trabalha, não ganha dinheiro, né? As pessoas acham que isso é uma fase. Que você não sabe o que você tá fazendo. Que logo depois você vai ter que fazer alguma outra coisa. Arrumar um trabalho de verdade. E resumindo, as pessoas acham que isso é um grande erro. Mas aí, você segue com a sua vida, segue com a sua carreira, começa a ganhar dinheiro, compra o seu carro, sua casa, paga suas contas, vive sua vida. E aí, as pessoas começam a pensar um pouco diferente e enxergar que música é um trabalho como qualquer outro. Ou não. Tem gente que não pensa muito. Existem muitas profissões ligadas à música. E eu não vou me estender muito aqui falando sobre elas nesse vídeo, porque eu vou fazer um outro vídeo dedicado exclusivamente a falar só das profissões relacionadas à música. Mas, pra resumir, você pode ser produtor musical, pode ser engenheiro de mixagem, engenheiro de masterização. Você pode ser músico executor, você pode tocar com uma banda ou ter a sua própria banda. Você pode ser compositor, você pode trabalhar com jingles, com trilhas sonoras, como freelancer ou pra outras empresas. Você pode dar aula, uma infinidade de coisas. Muita gente não imagina os músicos em empresas, nas corporações. Mas, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Existem empresas de games, por exemplo, que precisam de trilhas sonoras. E eles têm uma equipe deles com músicos lá, contratados pra isso, como qualquer outro empregado da empresa de games, como um engenheiro da computação, um programador. São empregados como eles. E eles desenvolvem todas as trilhas necessárias pro jogo, as novas e assim vai. Outra coisa também é que os músicos podem prestar concurso público. Bom, esses foram só alguns exemplos. Mas, como vocês podem ver, são uma infinidade de trabalhos muito legais e remunerados. Então, isso que as pessoas dizem, que praticamente todo músico já ouviu, de que música não dá futuro, música não é trabalho, música não dá dinheiro, é uma fala meio ignorante, assim, das pessoas que não conhecem bem esse mercado. A dica que eu dou pra quem quer seguir a carreira de música é a seguinte. Encarar essa carreira como qualquer outra profissão. Porque, na verdade, é exatamente isso que é. Você vai ter que ir lá, você vai ter que estudar. Não é estudar um mês. Você vai ter que estudar, provavelmente, alguns anos. Aí você vai aprender bastante sobre música, assim como nas outras profissões. Você vai estudar, vai se dedicar, provavelmente vai pra uma faculdade, vai ter um diploma. Na música também você pode ir pra faculdade, ter o seu diploma. Vai ficar mais ou menos entre 4, 5 ou 6 anos, dependendo do seu curso. A não ser que você queira ser regente ou fazer composição, por exemplo, na USP. Aí sai de 6 a 9 anos, mas tudo bem, é um pouquinho mais. E aí, a partir daí, você pode fazer um aperfeiçoamento, você pode se especializar em alguma área. E aí você vai começar a trabalhar e ganhar dinheiro com isso. E vocês vão enfrentar, vão ter que enfrentar as caretas, as críticas e tudo mais que vier pela frente. Mas lembrem-se que esforço supera talento. O talento de nada adianta se você não for lá estudar e desenvolver o seu talento. Então, sejam pesquisadores incansáveis. E assim vocês vão se destacar no que vocês forem fazer. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado. Eu espero que tenha ajudado vocês, que ajude vocês nessa caminhada. E se você gostou do vídeo, clica aqui em curtir. Clica aqui pra se inscrever no meu canal. E até a próxima. Tchau. Tchau.